E chego com mais uma camiseta natalina e dessa vez falando sobre os favoritos de dezembro Sim, o Natal passou, mas a gente vai falar sobre os favoritos de dezembro E tem filme de Natal? Tem filme de Natal na lista Olá, eu sou o Lucius e eu sou o Pop Stuff e hoje trago os favoritos de dezembro E tem uma lista que eu acho que tá muito boa, pra ser bem, bem sincero, tá muito boa Começo com o Clube do Livro da Jane Austen, eu sei, não é um filme lançamento Mas é um filme que eu achava que tinha assistido, talvez tenha assistido, mas eu não lembrava muito bem da história Esses tempos eu tava assistindo alguma coisa na televisão e tava passando Eu percebi que eu não lembrava direito, fui reassistir, ele é um filme muito bom, uma comédia muito divertida E vale a pena rever E até eu fiquei muito interessado em ler os livros da Jane Austen depois Nunca li eles, então não tenho interesse de ler na sequência como fizeram no filme Mas pode ser um planejamento pra 2023 Nunca se sabe Outra dica é 100 dias pro Natal, um filme que tá no Globoplay E ele é um filme britânico que fala sobre um tio que tá escrevendo uma letra de música de Natal Para uma sobrinha que tá com câncer e tá meio que em estado terminal E ele descobre que aquela música pode se tornar um grande hit de Natal Depois que uma boyband resolve cantar ela E é uma história de romance, na verdade, porque a sobrinha fica tentando criar um romance Entre o tio e a produtora da banda E inicialmente, vou ser muito sincero, ele é um filme um pouquinho confuso na narrativa Ele não é uma narrativa um pouco linear que tu consegue te prender na história Mas eu acho que depois que vem uma notícia triste ali, a narrativa engrena Tem esse pequeno detalhe inicial Talvez tenha muita gente que desista do filme por causa disso Que o início é meio estranho Mas depois ele é ótimo Então vale a pena assistir Chora no fim E é isso aí Tem que ser sincero, vou mentir? O outro filme também da Natal é Natal em Hollywood Um filme que tá no HBO Max Ele é assim, é um filme que fala sobre um filme de baixo orçamento Que também é um filme de baixo orçamento Tem sentido? Não sei Mas ele é um filme assim, que é filme pra TV, obviamente Tem o selo Warner Bros, tudo mais Mas ele é um filme que é de baixo orçamento Porque ele não é um filme pra ser, sabe? Grande elenco, grandes cenários Não, mas ele é um filme divertido Acho que esse é um ponto principal da história Ele é um filme muito divertido Que fala sobre uma diretora que tá sendo acompanhada por um contador da empresa Que administra a televisão E ele tem que verificar se ela tá usando bem o dinheiro Pra ver se realmente a empresa vai continuar produzindo filmes de Natal no futuro Então ela tem que provar pra ele que aquele investimento que ela tá fazendo Com o dinheiro da empresa É realmente lucrativo É um filme que não tem uma história inovadora? Não tem Mas ele é divertido de assistir Então vale a pena Se você quer passar um tempinho Acho que ele tem uma hora e meia no máximo Vai lá, assiste Ah, e pra terminar as dicas de filmes Eu vou indicar o filme Mundo Estranho Que é agora no Disney Plus, né? Porque eu vi no cinema Agora tá no Disney Plus Ele é uma nova animação da Disney Ele é uma história muito legal Sobre uma relação familiar Principalmente eu acho que ele fala mais com o público jovem e adulto E adulto, apesar de ele ter tentado vender como filme infantil e adolescente Ele fala mais com esse público por uma questão de narrativa De ver que às vezes as pessoas ficam deixando pra trás Conversas, sabe, familiares Por não querer dialogar Por às vezes achar que um diálogo vai gerar uma discussão E muitas vezes vão ficando com mágoas do passado E é basicamente isso E como fazer que as próximas gerações não tenham os mesmos percursos de familiares Que os antepassados É um pouco interessante Tem uma história muito legal Os gráficos são incríveis Tem um personagem LGBT na história ali Sem ficar fazendo muito enredo de tipo Uau, você LGBT é ótimo Vai assistir que vale muito a pena Música Eu vou indicar o álbum volume 1 Da Gabi Amarantos Tecno Show Ela recuperou músicas antigas que ela fazia na época da banda Tecno Show Antes dela entrar na carreira solo E a banda Tecno Show basicamente eram músicas em versões de músicas internacionais Obviamente que isso legalmente não é possível lançar sem um acordo com o compositor Ou acordo com a banda, o cantor E agora ela conseguiu resgatar algumas dessas músicas Fazer parceria com as produtoras oficiais Os compositores oficiais Para fazer versões dessas músicas Algumas foram modificadas ali Certas coisas, acho que por uma questão de organização musical Produção Ou até aprovação Não sei ao certo Mas as músicas são incríveis Incríveis Tecno Show é tipo Estou aguardando o volume 2 De verdade E é eletrobrega É música do Pará Aparelhagem É tipo incrível Remete muito ao primeiro álbum dela O Treme E na verdade até é um pouco É o Treme Eu acho que mais raiz ainda Então vale muito a pena ouvir esse álbum Estou curioso para ver se ela vai lançar alguma coisa visual Ela conseguiu relançar alguns clipes baseados em vídeos que foram gravados na época Mas nada assim que seja, digamos, recriando uma estética, sabe? Eles usaram só imagens do passado Estou nesse aguardo e curioso para ver se vai acontecer algo ainda para essa nova fase E na música ainda vou indicar Paciência é a música da Red Allure A Red Allure é uma drag queen que canta sertanejo E a música é linda É tipo assim Eu já estava escutando ela anteriormente Mas dessa vez eu voltei a escutar porque lançou uma versão acústica E a música é muito boa É tipo assim Por que as pessoas não estão escutando tanto essa música? Por que não está nas rádios, sabe? É tipo É um sertanejo Muito bom Muito bom E olha que eu não sou de escutar sertanejo Mas é muito boa Parabéns Red Sério A música é boa O clipe é bom Incrível Continue É só isso que eu posso dizer que estarei ouvindo Vou indicar um livro É a biografia da Janet McCurdy Chamada Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu Lançou em novembro aqui no Brasil pela N-Versos No meio do ano lançou lá nos Estados Unidos e outros países de língua inglesa É a biografia dela falando sobre a relação com a mãe dela Tudo o que aconteceu dentro do período que ela era atriz mirim De por que ela virou uma atriz mirim De por que ela não queria ser uma atriz mirim E tipo assim É uma história muito triste Em certos momentos muito pesada Eu li numa rapidez Que assim Eu me surpreendi com a rapidez que eu li Porque eu li assim Basicamente dois dias É muito bem contada a história E assim É realmente Acho que muito no final do livro tem umas Algumas trechos que são muito importantes assim Que eu falo que Acho que todo mundo precisava pegar um pouquinho daquilo pra se identificar Que ela fala sobre busca de identidade Que depois que a mãe dela morreu Que ela começou a perceber que ela podia buscar uma identidade própria E aquilo ali me pegou de um jeito Que é Acho que muito De coisas que a gente não percebe ou não presta atenção Porque a gente pode ter uma personalidade própria, sabe? Independente de quem tá ao redor A gente não precisa se moldar aos outros Ou as situações Simplesmente pra se dar bem A gente precisa, eu acho, que cada vez mais Ser a gente mesmo E Talvez a Janet tenha só tido a oportunidade De fazer isso agora E De certa forma É muito legal Ver ela contando essa história Acho que mais pelo meio do livro Dá pra se preparar pra ver umas coisas bem, bem pesadas Que me incomodaram bastante Assim De eu ter que parar a leitura um pouco, sabe? Mas vale muito a pena Ler o livro todo Inclusive, se você quiser em inglês Audiobook é narrado por ela Então é uma opção No YouTube eu vou indicar duas coisas Que a primeira é Copa do Vale Um especial do Raoni Feito em parceria com o YouTube É uma Copa de Queimada Só com LGBTs E é muito divertida Muito bem feita O cenário é maravilhoso E Sério, vale a pena assistir São quatro episódios Vai lá Assiste e se diverte Vale muito a pena E outro conteúdo no YouTube Que eu vou indicar É os vídeos do Howard Hu Ele faz umas análises de musicais Então ele pega Narrativas de musicais Dentro das músicas E tenta encaixar com narrativas De outros artistas Ou de outras Narrativas da vida real Muito bom Muito bom Eu nunca Eu assisti um dia de noite Assim, eu tava quase indo dormir Eu fiquei vidrado naquilo Acho que eu assisti três vídeos Na sequência Fui dormir mais tarde Mas tipo assim Incrível o conteúdo dele Eu assisti acho Todos os vídeos Que sermos sobre o musical Six Que ele faz uma Correlação Com a vida das protagonistas Na vida real Com também as músicas Que são inspiradas A batida Sabe? Assim Então é muito legal Também fala sobre Algumas coisas de encanto Também tem em Hamilton Tem em vários conteúdos Vale a pena lá assistir E conferir esse conteúdo Do Howard Hook É muito legal Vamos pro Bom Demais Que é a série Da Netflix Smiley Que é uma série espanhola E fala sobre Um relacionamento Que tá começando ali São duas pessoas Que se conhecem Duas pessoas Que estão um pouco Decepcionadas Com suas vidas românticas E estão em busca De um amor verdadeiro Mas também Que seja Diferente do que Eles já viveram Ele é uma série Que fala de romance Mas também fala Sobre muito das inseguranças Das pessoas Acho que não só Na questão dos protagonistas Mas também Dos coadjuvantes E é uma série Assim Muito legal Ela é muito fofinha Tem gente que já assistiu E reclamou Que é fofinha demais Que aquilo não acontece Mas gente Vamos jogar pro entretenimento Vamos ser felizes no entretenimento Se a vida real Não tá te proporcionando isso Entendeu? É isso Acho que na verdade É muito de entender Que construção De narrativas E de relacionamentos São muito diferentes Pra cada pessoa Tanto protagonistas Como coadjuvantes Mostram isso Que é necessário Ter essa diversidade Pra entender Como funciona O relacionamento Pra cada um Adorei Sério Meia hora A cidade dos favoritos Sem assim Ter muitos compromissos Então Estava indo para o show Mesmo E foi muito legal E muito especial Pra mim Acho que é uma recordação Que eu vou guardar Pra sempre E o fuja disso É meio que uma reclamação Na verdade É Cara Estão cancelando Cada vez mais séries Da Netflix e HBO Assim Sem dar muita explicação Séries que Percebem até que vão bem Tem uma certa repercussão Mas as empresas Não divulgam bem E eles acabam cancelando Acho que nessas últimas semanas A gente tem percebido Muitas séries da HBO Sendo canceladas Muito pela questão Da fusão das empresas Discovery Warner E Isso ocasionou Que tem um novo chefe E esse chefe Tá cancelando muita coisa Tá cancelando muito conteúdo Que é legal E Felizmente As produtoras Que às vezes são externas A HBO E a Discovery Estão indo Em busca De Outros canais Ou outras plataformas Para fazer A exibição Das temporadas antigas Como Das próximas temporadas Caso aconteça Isso é meio ruim Eu acho Porque a gente Meio que percebe Que existe um Desapego muito rápido Né Tu não Parece que eles não Tentam persistir Com algumas ideias Mas São coisas que Eu acho que Fazem parte Desse mundo Streaming E acho que A gente tem que aprender A lidar Com mais facilidade Tomara que essas séries Que vão tentar Novas casas Digamos assim Consigam novos espaços Para produzir mais temporadas E é isso Terminei o Saboritos de Dezembro Seja muito bem-vindo Janeiro Seja muito bem-vindo 2023 Em breve volto Com mais vídeos Falando sobre o Saboritos de Janeiro E eu espero que vocês Tenham gostado E é isso Não esquece de fazer Sua inscrição Curtir Compartilhar E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto